Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Igtgarra aqui no canal do Zang Então na última parte a gente chegou aqui em Kohonene, pegamos a cidade pra gente Já que eu não consegui TKH para os nossos vassalos de uma esfera Vou até tentar TKH de novo É... Gift... Chifre dentado? É... Chifre dentado... Kohonene Gift É, não consigo Infelizmente não tem o que fazer Bom, eu vou ficar emboscado pra ver se eu consigo pegar esses exércitos que estão aqui É, o Igt eu não posso mexer porque eu acabei de pegar Grungzint Mas eu não pretendo derrubar a Marenburgo Porque ela tá me dando dinheiro, né? Eu só quero reforçar essa região de Grungzint aqui E colocar a guarnição e tal pra ela ficar forte E eu poder ficar aqui defendendo de ataque de Marenburgo E seja lá do que vier aqui É... Seria bom colocar a guarnição aqui também Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui e já tenho a construção da Praga Tempestosa Eu vou tirar essas duas unidades aqui Mas na real... Eu nem tenho porque pegar tanta Praga Tempestosa Já tô com, no caso, quatro aqui Vou ter que pegar mais Globardeiros e afins Então acho que eu vou ter que ficar Coronei pra mim, né? É um jeito mais seguro aí Porque aqui em Coronei eu posso ser atacado de Midland fácil De Norska, de Marenburgo Aqui em Gizurelkes eu vou ter que ser mais tranquilo pra eles Os meus vassalos Se tem que pegar essa da gente Coronei pra eles eles vão ficar totalmente perdidos no que fazer ali Então eu coloco essa daqui É... Deixar Coronei como um ponto de recrutamento aqui pra mim Vai ter Rebelião onde? É... Na Pousa Pera Negra, de boa Midland provavelmente vai tentar vir colonizar aqui Eles uma esfera que nascer aqui Não sei o que eles vão fazer E aqui em Leonese eu ia atacar essa galera aqui, né? Que eu tô com a espalha de Cain e tal Tem que atacar e devolver aí a cidade pros nossos... Nossos amiguinhos Orcs Ahn... Vou pegar 4 Não vai precisar de tantas A guarda só tá machucada e tal Pode ser que o Cavaleiro Verde apareça Mas... Enquanto ele não aparecer não é preocupação Vamo lá Ok, vamo... Tentar pegar um pouco mais de 20 de magia aqui Quem sabe Ok, não queria Perdi um só Vamo colocar aqui As Kins Cravas na frente Pra eles... Serem alvos das flechas Catapulta fica aqui Depois o Lanças Chamas vai subir lá na muralha É... Rataiadas Vamo esperar aqui atrás Meu Senhor vai subir no muro também Só espera um pouco É... Ok, vamo começar Aparentemente nada do Cavaleiro Verde Pode ser que ele apareça do nada Que vocês sabem que ele já fez isso, né? Ele gosta de fazer umas entradas triunfais Mas por enquanto nada É... Catapulta só aqui nos Arqueiros Aqui Não sei quem aqui atrás dele... Ah, ele aí, ó Ele aparece um tempo depois Cadê os escudeiros da Infantaria? Esse aqui Eu quero machucar Esse daqui Eu não posso usar na muralha é isso... Mas posso usar aqui Na verdade eu não vou usar ainda não porque eles estão se mexendo muito, calma E aí, ó... O que é esse aqui? Fidalguinhos... Arqueiros... Ah, é... Esses Arqueiros aí eles estão do lado de uma cavalaria, não é bom fazer nada agora... Vamos lá! O Ombra general pode subir aqui... Escudeiros da Infantaria aqui também... Onde que eu vou jogar essa espada de Kayne, meus amigos? Sei que tinha dois grupos de escudeiros, o outro eu não estou localizando. Então joga a espada de Kayne aqui mesmo, não tem muita gente aglomerada ali, vai errar praticamente tudo, mas de boa. Vou tirar esses dois homens de arma aqui então. Vamos pegar os arqueiros, tá, os arqueiros estão ficando isolados aqui agora, é hora de colocar uns ratos aqui na frente deles. Um grupo ali quase sem vida, vamos ver se vai bater neles ali, aqueles fidalguinho ali. Um grupo ali quase sem vida, vamos ver se vai bater neles ali, aqueles fidalguinho ali. Pode subir a galera do lança-chamas aqui também, vai lá. Correu ali, deu tempo só de machucar os arqueiros. Tranquilo, a gente tem mais. Tranquilo, a gente tem mais. Desculpe! Vamos pegar esse fidalguinho. Ah, eu vou espiar! É muito cheiro de rato. Na verdade acho que está frio Nosso grupo está aqui lutando firme e forte Põe o outro atrás deles E saca esses fidalguinhos Vamos pegar o centro da cidade E começa a contar de regressiva Vamos pegar o centro da cidade Pega esses fidalguinhos Provavelmente eles vão trazer o cavaleiro verde aqui para defender também Ou não, cadê ele? O cavaleiro verde subiu Vamos pegar os fidalguinhos Ah, ele está lutando aqui com a nossa fantaria Bom Mais ratos atrás dessa galera aqui A gente elimina mais um grupo de fidalguinhos A gente elimina mais um grupo de fidalguinhos A gente elimina mais um grupo de fidalguinhos Nem um grupo de fidalguinhos E aquele superior jovem Compensar os alunos A gente limita mais um grupo de fidalguinhos Espada de Keira Luz E nucava Espira 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 Vila Espira Espira E aí, correu os fidalguinhos, vamos lá, senta a cidade de todo mundo. Estão quase pegando. Cavaleiro Verde contra Skaven é só isso aqui, porque até a gente matar, a batalha dá 200 minutos. Aí todo mundo já está desistindo aí. O problema é que Cavaleiro Verde não corre. Ainda bem, né, porque se ele correr, vai ser horrível. Bom, a cena da cidade é nosso. Agora todo mundo que tem lança, eu preciso que venha brigar com o Cavaleiro Verde, porque ele é grande. E o restante pode vir pra só um do senhor aqui. Vamos só, separar todo mundo do grupo aqui. Até todo mundo chegar ali vai demorar um pouquinho. O meu general pode brigar aqui com o senhor deles. Não consegui nem usar mais lança-chamas, é uma pena. Na verdade, tão legal. A verdade, eu acho que o lança-chamas é universal pra mim, de qualquer facção, eu adoro. Aqui a gente só usa no Steam. O que é que é isso aqui? Vamos mudar o Steam também, vai? Deixa o Steam se matar, porque eles fazem de melhor. O cara é esse suco inglês com a espada de Cain aí, meu querido. Eu acho que você pode... Só por dizer ele dá um tapa. Agora eu vou só acelerar porque o general dele já correu, gente. Só tem o Cavaleiro Verde, eu vou esperar o tempo acabar ali no caso. É só ficar incomodando o Cavaleiro Verde com unidades inúteis. Porque ele não faz mais nada. Fácil assim. Ah, tem uma galera vindo aqui ó, a gente pôs a nossa chama neles. Aeee, só pra falar que a gente não usou. Que bonito banho de lança-chamas aí na galera. Aí, pronto. Ok, não vai adiantar pegar a cidade no nível alto, como vocês sabem, né? E meu alimento também não tá tão alto agora, então eu vou pegar no nível 1 mesmo. Aí depois eu vou passar pros nossos vassados de novo aí, e torcer pra que eles consigam manter. Leona é destruída de novo. Leona é destruída de novo. Leona é destruída de novo. Eu poderia construir um negócio que eu quero, que no caso seria esse aqui do nível 4 Eu poderia construir Praga Skaven, mas até eu voltar lá ia ser um problema Ah, tínhamos essa rebelião aqui também para cuidar né É... Vamos ficar aqui em Praga Skaven? E quando eles atacarem a gente ataca Decreto, pode botar alimento por enquanto O que mais eu posso construir aqui? Ordem pública Seria uma boa O problema é que meus vassalos de homensfera aqui sem corrupção eles não vão conseguir manter a cidade nem ferrando né E não vai subir a corrupção se eu ficar aumentando a corrupção E vai ficar aumentando de qualquer jeito, porque toda construção que eu colocar aqui vai aumentar a corrupção Também prova que eu perco esse vassalo, mas... Não dando pra entregar a cidade pra ele fica difícil deixar eles com uma cidade pra manter né Realmente só se você jogar com os homensfera é pra eles conseguirem manter a cidade eu acho Bom, vamos só passar o turno então Aí a gente tava indo lá fazer essa missão né, de busca Bom, a gente vai falar sobre a religião aqui dos Skavens O Rato Chifrudo é o deus supremo do Império Inferior Adorado por todos os Skavens e ministrado pelo sacerdócio do Rato Chifrudo Embora não seja filiado com os senhores do caos, o Rato Chifrudo é certamente um parente distante daqueles seres fétidos e nebulosos Ele representa todas as coisas que o Skaven é ou deseja ser Imortal e eternamente intrigante, essa divindade astustiosa aguarda pacientemente o dia da grande ascendência Quando seus filhos se espalharão pela face do mundo, devorando-a por dentro Entropia é seu mantra, decadência é o seu estoque no comércio Todas as coisas devem apodrecer, figurativa ou literalmente E o Rato Chifrudo e seus descendentes são a realidade mundana dessa simples verdade Todo o Skaven referencia o Rato Chifrudo Ninguém questiona sua existência, tal respeito é um produto do medo Pois a eterna fome do Rato Chifrudo não discrimina entre seus filhos de vermes e os habitantes do mundo à superfície Um devoto Skaven faz pequenas orações ao deus Chifrudo ao longo do dia Cada oração sendo uma fatia verbal de ódio, inveja ou malícia Essas orações são respondidas com a frequência suficiente para dar validade ao Rato Chifrudo na mente de seus adeptos Mesmo nos casos em que a intervenção divina obviamente não está envolvida O sacrifício de sangue é comum no dia a dia do culto ao Rato Chifrudo Os Skavens temem que se o apetite do Rato Chifrudo não for satisfeito, ele devorará seus filhos A forma do sacrifício, um escravo, o Skaven ou outro, não é tão importante quanto o próprio sacrifício Não há doutrina específica que governe quem ou o que deve ser sacrificado O sacrifício em si é suficiente para saciar o senhor da decadência por um breve período As vítimas jovens são consideradas os sacrifícios mais potentes para o Rato Chifrudo As vítimas jovens são consideradas os sacrifícios mais potentes para o Rato Chifrudo Enquanto o sangue dos idosos e enfermos é menos desejável O número de sacrifícios feitos ao Rato Chifrudo por seus seguidores varia consideravelmente dependendo de sua necessidade Em tempos de guerra, o número de sacrifícios diários de sangue pode ser impressionante Às vezes chegando aos milhares das grandes cidades de Praga Skaven ou Foz Infernal Os Skaven também aumentam o número de sacrifícios diários se eles falharem em garantir a vitória na batalha Ou sofrerão algum outro contratempo embaraçoso Os Videntes Cinzentos pregam que a vitória não pode ser ganha se o Rato Chifrudo estiver insatisfeito com seus lacaios E assim qualquer derrota ou fracasso é um sinal de que ele deve ser aplacado Os serviços religiosos são constantemente mantidos pelos Videntes Cinzentos em homenagem ao seu Deus Sinistro Espera-se que todos os Skavens estejam presentes em uma Missa pelo menos uma vez por dia Mesmo que nenhum registro formal de participação seja mantido É... tá, já vamos ter que brigar aqui com os homens que acabaram de aparecer Que é muito conveniente eles decidirem atacar os meus vassalos agora, né? Só pra atrapalhar mais ainda o negócio de manter as cidades Infelizmente esse negócio de entregar as cidades só funciona com... Com copy, gente A máquina não sabe cuidar das cidades que você entrega pra ela Sei que vocês gostam que eu entregue, mas sério, não compensa Eles vão perder todos os dados que eu entreguei pra eles Tá bom, conselheiro Ah é, não li ali o negócio, peraí O Império Inferior é vasto e o desejo dos Skavens pelo sangue dos habitantes da superfície é grande Debaixo de cada cidade existe um covil verminoso São fortalezas inabaláveis de homens ratos Cada uma dessas estruturas será usada algum dia para destruir o mundo Inclusive, se vocês jogarem na internet, tem um cara que fez um vídeo extremo Daquele que eu fiz lá de explodir os erros da floresta Que o cara explodiu o mundo inteiro do Warhammer Então, não o mundo inteiro porque não tem uma parte do mapa ainda Mas ele destruiu tudo que existe do mundo do Warhammer atualmente Então, é bem legal Vamos construir isso aqui, por enquanto Vamos ver se eu consigo buscar esse cara aqui Colônia já tem guarnição, então não estou tão preocupado Pegue um emboscado, por favor Ah, nem precisou Vou matar esses humanos aqui, porque eles estão saqueando a minha região, não é vendo? Esse é o próximo Grugzint Por enquanto, pode colocar isso aqui Bom, o exército deles está cheio de Minotauro pelo que eu vi lá, o que apareceu Esse é um problema Ahn... bom, você... Vamos vir aqui matar essa galera aqui É, na real, o exército deles está mais forte comigo, eu vou esperar eles atacarem a Praga Skaven Melhor Inclusive, eu vou até ver se consigo dar um upgrade aqui Tira duas dessas atalhadas... na verdade, tira dois esquemes cravos aqui Pega duas pragas tempestuosas Esse exército aqui tem que ser porradeiro É, ogro roedor, eu posso recrutar aqui? Acho que eu não construí o negócio, né? Bom, então gasta esse dinheiro pra eu construir aqui o negócio dos ogros roedores É... dá pra pegar mais uma praga tempestuosa Vamos então tirar um desses esquemes cravos aqui Pega uma dessa Ok Ok Cadê os exércitos meus vassados, velho? Ahn... 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 Tem um aqui, eles estão montando aqui Ahn... O negócio tá triste meus amigos Ahn... Ahn... Tá com esse exército aqui tabalitônico que tá vagando pra lá e pra cá Pus a pedra negra, acho que eu não vou perder aqui Falei preda, né? Acho que eu não vou perder pra essa... Rebelião Que a guarnição não tá fraca Então... Não vamos preocupar tanto com isso O wicket... Até seria legal eu vir aqui e pilhar aqui 8.700, pá Só que eu tô ganhando alimento aqui, né? Mas eu ia ganhar mais dinheiro se eu pegasse o Marimburgo pra mim, né? E aí eu ia poder unir aqui essas cidades, no caso Vocês sabem que eu não resisto a pegar o Marimburgo, né? É legal mesmo que eu tenho o Império Inferior quando você tá muito longe do lugar Porque aí... Até compensa Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou... Eu vou desconstruir tudo isso aqui E vou pegar o Marimburgo pra mim, no próximo turno Então... Deixa tudo isso daqui Já espalhei pra cá Agora... Tem que continuar espalhando pra cima aqui Aqui mesmo, muito pra cima eu não vou Por causa que daqui a pouco o caos chega, né? Eu não quero ser a linha de frente sendo um escape Eu quero que o Império mais exploda E a gente pega o que sobrar depois Mesmo porque a gente não é afetado por corrupção do caos Então eu não tenho pressa de derrotar o caos A menos que ele seja uma ameaça pra mim É... Tem alguém que eu não mexi? Não... Você eu não mexi Mas pra onde eu posso mandar você? A gente tá em guerra com um monte de elfo também, né? Que talvez depois eu vou ter que dar um pulo lá em Lothurn Porque temos que espalhar em periferia por lá E aqui essa construção de espalhar em periferia parece que tá com defeito Porque até agora não expandiu nenhuma vez O pastor de novo O pastor de novo Língua Língua São palavras recortadas e muitas vezes repetidas várias vezes seguidas Em um esforço para dar ênfase às declarações Devido a velocidade com que o Quikish é falado Frases longas são frequentemente divididas em vários fragmentos Como tal, essas sentenças fragmentárias devem ser reunidas para formar pensamentos coerentes Especialmente durante longos períodos de diálogo A forma escrita de Quikish consiste em várias milhares de pictogramas Cada um representando uma única palavra ou conceito A maioria dos Skavens conhece os pictogramas mais importantes Enquanto apenas alguns podem recitar todos eles À medida que novas descobertas são feitas, novos pictogramas são criados Muitos são tão semelhantes que são indistinguíveis para o urulo destreinado A escrita é realizada pelo uso de uma caneta afiada ou uma garra estendida Sociedade A sociedade de Skaven é frequentemente dividida entre dois tipos de sistema social Que é separada entre um sistema de castas e uma hierarquia de clãs O sistema de castas concentra-se fortemente na cor de uma pele de Skaven Que denota o Skaven como tendo um papel particular na sociedade Aqueles nascidos com chifres e pelos cinzentos ou brancos São considerados escolhidos pelo rato chifrudo e, portanto, são apresentados ao sacerdote ou casta religiosa do subimpério Isso aqui já tinha lá no capítulo de fisiologia, acredito, mas aqui na parte da sociedade mesmo Devido a ser um poder político e influente, eles também são os líderes mais óbvios entre os grupos Skaven Ah, ela vai usar uma esfera para incomodar meus vassalos, né velho Oh, chatice Eu falei para vocês que odeio esse negócio de nascer um exército no meio das suas cidades No meio, ele não estava lá, ele nasceu um exército cheio no meio das suas cidades, eu odeio isso Tanto que eu coloquei um bot que tira as facções de horda, tipo aquelas que aparecem do nada As uma esfera eu até deixei, mas essas aí eu tirei Aquelas que aparecem com o exército misto e o escambau Meu vassalo perdendo exército Peritone perdendo exército A rebelião de Mucilão já fez mais com meus vassalos Vou até destruir aqui para... Construindo sobre os ossos e seus inimigos derrotados Sempre assistindo as regiões, acompanhando andamento das construções A rebelião de Mucilão Vou só matar essa rebelião aqui, porque senão meus vassalos vão ficar perdidos Vamos usar uma marcha aqui, ver se eu chegar no próximo turno para ajudar meus amiguinhos Essas pragas vão perder tudo que eu estou entregando para eles Mãe, pragas que vem aqui então, vamos... Matar a rebelião Mãe! 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 Ganhei um negócio ali, nem li, peraí É... Amolê da sorte Dizem que aqueles que portam amolê da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente Esse aqui eu já li algumas vezes Cancelou meu recrutamento por causa do cerco, tenho que botar de novo Desculpa! Ahn... Coloca... Esse daqui mesmo Tá com esses 12 mil de dinheiro agora Melhor esse daqui Maremburg vai ser meu alvo Eu não vou conseguir emboscar esse cara aqui Então... É... Tive que dar uma pausa aqui pra espirrar Porque senão eu só vou ficar ouvindo espirrando aqui na live Bom... Aqui então falta construir um negócio que... Expande o laboratório, né? Falei que eu construí... Acho que esse Ou esse Hum... Cara, essa cara que tá dando mil de dinheiro, né? Então vou colocar um negócio aqui pra roubar 20% Que vai valer a pena Esse aqui vai aumentar 20% Esse aqui vai aumentar 20% Esse aqui vai ficar 40% Ok Ok O que você pergunta é impossível Morro, eu vou ficar blindado Ahn... Poderia melhorar essa aqui, aumentar meu dinheiro Não sei Bom, deixa eu atacar o Maremburg Falei que ia atacar, né? Sem enrolar muito Bastante pirata Bastante... Infantaria na guarnição Nada tão preocupante pra gente Então vamos salvar aqui Não vou nem esperar, né? Porque não precisa Então bora lá Ok Ok Vamos colocar... As atalhadas aqui primeiro Vocês aqui praia tempestosa Vocês aqui... O grupo das rodinhas fica aqui Artilharias fiquem aqui Vocês vão ter que esperar aqui Acho que não vai ter muito pra fazer agora Snipers... Esperem aqui atrás Sem atirar à vontade Senão vocês vão ficar gastando munição A tatalhadora espera aqui E aqui Ok Começa Pause Vem pra cá vocês Vem pra cá Vem pra cá Aqui E aqui Nossa... As rodas da morte agora aí A azul é do Regimento Renomado Eu poderia tentar tirar essa galera daqui, né? Do alcance da Das outras torres ali Esse aqui também, vamos tirar daqui. Não quero ficar tomando tiro de torre sem parar. Vocês podem vir mais pra cá então. Faltava uma zona ali no meio, só faltava um bomba nuclear nessa batalha. Pode jogar um desse globo aqui também, acho que seria de veras eficiente. Todo mundo juntinho aqui pra abraço, não é mesmo? É, não parem até que todos estejam mortos, realmente. Igual que ele gritou aí, não pare aí globo, até que todos estejam mortos. Nossa, o portão dos inimigos já era gente. Agora é jogo aqui de ficar empurrando, vamo lá. Nossa galera de lançar chamas vem pra cá, a outra gradadora pode subir aqui. Que a gente vai ter que... Eita, esse aqui tá perdendo muito gente, calma aí. Volta que você tá perdendo muito gente. Meus snipers fica aqui. Meu outro sniper fica aqui. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Empurra aí. Empurra, joga a rata em cima. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. No geral isso vai ficar com esc Es Agora eu vou jogar o chamado das profundezas aqui, bem que o outro é bem melhor né, então Pega esse daqui Tá, vamos desviar um pouco o curso das rodas aqui Vamos pegar essa galera que tá se aproximando aqui Invoca um rato aqui no meio pra atrapalhar eles Imagina que é inferno velho, porque você perde a liderança quando você é acertado por magia Você perde a liderança quando você é acertado por letilharia Você perde a liderança pra não ter inimigo mais rápido perto de você Você perde a liderança quando você tá apanhando muito, no caso deles aqui Aí você perde a liderança porque as unidades aqui causam medo e pavor Tá, fica aqui pronto pra acertar quem passar Você perde a liderança? Você perde a liderança pra parar? Não devia estar brigando E sim dando uns tirambastes de lança-chamas Criandres! Puxo em portão, jantar! Parece que não deu tempo de eu matar as unidades no muro antes de Emburrar todo mundo aqui da batalha O cara ocorre em português Entenda sua! Acha agora! O Skye não está derrubando. Vamos lá... Ele está desesperado! Você está ter um destino. Não pode, Skye! Desviar os dos inimigos! Se você conseguir dar um tiro nessa galera aí, velho. Aeee... Só pra falar que vocês não fizeram nada. Isso aí já é suficiente pra fazer eles correr, excelente! Bom, bom, meu irmão! A espécie de rir! Mais uns corajosos querendo brigar aqui. Os rios, eu ganho! Vamos jogar o Globo da Morte aqui, vamos ver a galera, tá na dúvida se corre ou não. E se correr eles estão mesmo assim. Vitória! Mas todos vão pro Globo da Morte se quiser correr. O Wicked matou 584 só. Poupa coisa, né? Seria ótimo ainda se a bomba nuclear contasse essas kills pra ele também, eu acho. Afinal, só ele usa, né? Então... Mas... Que bom, Marenburg é nossa. Ok. Eu sinto que eu vou ter que abster essa ideia de fazer batalha de cerco com o exército do Wicked Se eu quiser manter o exército só com essas unidades de equipe de arma, porque elas não vão conseguir pegar o muro. Tipo, tudo bem, eu consigo ganhar a batalha só com as rodas da Morte aqui, mas... Ainda assim é perigoso. Pega nível 2. Pega nível 2. Pega nível 2. Pega nível 2. Tá, aqui a gente já ganha 500 no primeiro nível. Isso é excelente. Eu vou tirar esse aqui primeiro pra gente focar numa defesa aqui. Não ligo de não ter a província inteira, posso até deixar Gorsell com eles, não fico incomodado. Bom, esse meu exército aqui vai voltar ali pra me ajudar a defender o Poço da Pedra Negra. Talvez precise, não sei. Seria legal também melhorar esse aqui com esse dinheiro. Mais liderança... Só funciona pra região local. Se funcionasse pra província inteira, esses buffs aqui, seria até legal colocar esse de reposição, por exemplo. Mas então não compensa. Melhor aqui a cidade pra nível 2, já que a gente tem o dinheiro. Aqui que a gente pode colocar esse aqui pra liberar os Globardeiros. Essa construção aqui já tem Globardeiro, não tem? Não. Então tem que construir, velho. Porque Globardeiros vai ser... O Globardeiro vai ter um alcance... Golfo de flecha, né? Então vai fazer um arco em cima pra atacar o inimigo. Diferente das equipes de arma que eu tenho aqui de lançar chamas, ratatradora e o dos snipers, que elas fazem uma linha reta, basicamente. Aí é mais difícil de acertar. Independente da situação, no caso, né? Ahn... Tá, vamos passar o turno aqui. Devido ao seu poder político e influente, eles também são os líderes mais óbvios entre os grupos Skavens. Aqueles que nascem sem chifres, mas tem pelos brancos ou cinzas, são tipicamente treinados como guarda do Vigilante Albino, do Conselho dos Treze. Vou fazer um outro corte aqui, porque me chamaram em casa. É isso que acontece quando você não grava em casa sozinho, gente. Sempre tem... Contra... Contra... Como é que é? Contratempos. Abaixo da caça sordetal está a caça guerreira militarista, composta quase exclusivamente de Skaven de pele negra. Pelo preto é considerada a marca de um assassino. Skaven dessa cor são, portanto, dada uma posição na sociedade que se concentra fortemente no treinamento desses indivíduos em guerreiros endurecidos. Em certos casos, o Skaven que não possui pelo preto ainda pode participar se ele puder provar ser um guerreiro tão eficaz quanto qualquer outro Skaven de pelo preto. Tais situações, no entanto, asseguram que os Skavens pelo menos tingiriam sua pele de preto de modo a manter sua imagem como guerreiro de elite. Abaixo da caça guerreira é a população geral de Skaven de pele marrom. O Skaven de pele marrom forma as fundações da sociedade Skaven, tornando-as as mais diversas em termos de profissão, qualidade de vida e status social. Estando fora do sistema de caças, o Skaven de pele marrom é frequentemente dividido em certas seitas, que se concentram em profissões como comércio, construções e fabricação de armas e bens. Todos esses agrupamentos permitem que o Skaven aplique seu desejo por escalada social em uma escala muito maior. Cada seita lutando pela supremacia sobre o outro, assim como cada Skaven luta pela supremacia dentro de sua seita. A guerra franca entre esses grupos não é tão comum quanto muitos pensariam, simplesmente porque a caça dos sacerdotes frequentemente modela as hostilidades entre facções pelo uso do terror e da crueldade, no caso deles. A próxima parte eu falo sobre a hierarquia dos Skaven, mas pra essa parte eu vou ficar aqui, a hierarquia do clã. Essa parte já está bom de história, porque o próximo capítulo é meio grande, não vale tempo de terminar nessa parte, então é melhor deixar pra próxima. Confederação do Império com Maremburgo. Então tá certo. Qual que é o lugar que tem que ir mesmo? Chila Rua Pek, aqui do ladinho. Então, vem pra cá. Chila Rua Pek, aqui do ladinho. Chila Rua Pek, aqui do ladinho. Opa, aqui subiu de level, peraí. Coloca... Coloca a armadura. Falei, esse cara aqui é focado pra ser parrudo, velho. É, meu, sinistro. Eu queria que a espada de cane estivesse vindo pra ele. Mas infelizmente não deu Ataque de veneno seria interessante também Só que aí você já perdeu o ataque Ah não, aqui ó, ataque de magia e veneno junto Os dois juntos ia ser um combo maravilhoso É que a espada do tormentador é boa porque ela prende os inimigos Então por isso que eu gosto de ficar com ela Ou seja, causa medo Se eu colocasse que isso ia causar pavor Que também seria muito interessante Poção de cura É a primeira poção de cura A bandeira que causa frenesia Interessante pro exército porradeiro Esse aqui também Liderança, não Põe esse aqui que dá crescimento pra província local Tá, eu acho que o outro exército da homensfera deles morreu aparentemente Então eu vou vir até aqui Que não tá mais passando corrupção do caos em Bordelous Bordelou Então acho que morreu mesmo Tá, eu vou vir até aqui Com você Que não vai dar até o alcanço pra atacar E se eu usar o subterrâneo pode ser que eles me embosquem Aí a gente ataca aqui Mata aqui Aí todo mundo morre Excelente Entra aqui na cidade Vou recuperar o que perdeu Ah, falta só um level Vou pegar meu sino Coloca esse Voz Rato Chifrudo Todo ódio ao invés de amarícia Proferidos as orações do dia a dia Retornarão mil vezes mais fortes Com uma arma Pode colocar Essa daqui Na união da corrupção É... Isso aqui é legal Que tira o ataque corpo a corpo de inimigos Vai ser até útil Põe esse aqui de essência global Porque a gente vai estar no sino E tem que estar É... Bom pra tancar, né? Porque senão a gente tá ferrado Bom, Marienburgo A gente não pode botar guarnição pra Essa cidade ainda Posso colocar esse aqui Que aumenta a renda gerada pela construção Em 60% O que acredito que aumentaria também Desse negócio aqui Eu acho Mas o principal é que vai aumentar daqui E como no nível 5 Disse aqui Aumenta 100% Então se aqui a gente tiver aqui No 2 mil A gente vai ganhar 4 mil de dinheiro Então é um combo perfeito De construções aí Que você pode fazer Poderia ir pra cima de Midland agora Ou simplesmente ignorá-los Mas pra onde iria agora com o Igt? Acho que pra... Os elfos nobres, né? Mas primeiro vocês voltavam pra Aguscaven Pra recrutar lá meus Globardeiros do vento do puto Posso pegar mais canhões relâmpago aqui também Vou melhorar essa aqui Acho que eu já construí tudo Que eu precisava aqui Dos... Escavens Preciso melhorar o sétimo nível 5 Pra construir esses marcos aqui agora Alicórter tem que botar mais 6% Pra toda facção Isso aqui vai ser interessante Imaculado pra todas as regiões também Pra balancear aí a corrupção Mas pelo menos eu não posso... Pera aí Deixa eu tirar uma construção aqui Porque eu preciso botar a guarnição ali em Grugzint Senão eu vou ficar vulnerável demais Tá, é melhor isso daqui É... Põe Imaculado aqui Vou deixar meus vassados montando exército aí Porque a situação tá tensa e dramática, né? A baritona está com esses dados de neblinar ali Eu vou mandar vocês tacar ali Pra terminar de matar logo É bem provável também que os orcs aqui estejam sofrendo um pouco Porque... Essas regiões aqui eu acho que é clima inadequado pra eles Acho que não chega a ser desagradável Mas é inadequado Tem que pegar a montanha mesmo Tipo aqui no Karakiazer no caso Que ainda tá nível 3 Não sei como Já faz anos que eu dei essa cidade pra eles Mas como eu mostrei pra vocês Aqui tá lotado de pele verde Em todos os lugares Menos em Karakiazer É... Passo turno de novo Mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo Vou mandar o Wigit lá pro Vórtice E começar a pegar uma cidade por lá Já que é o único lugar que não tem Skaven, né? Agora vai ter Aproveito e desigual a facção da Bretona Que tá lá ainda com uma cidade Que eu não sei como que não perdeu ainda Eu ia ficar muito puto se alguém assassinasse meu... Carinha ali agora Que tá indo fazer a missão Que caraca, eu demorei pra chegar aqui, velho Pfff... O que é isso? Mas a campanha aqui do Ikt vai ser praticamente a mesma coisa do Belegard, eu vou fazer a campanha até vir a terceira invasão dos Anjos do Caos, a gente vai enfrentar aquela invasão, e aí se a gente derrotar ou não, se a gente perder ou não, aí a campanha se encerra, tá? Provavelmente ela até lá já vai ter aparecido a invasão do Arkham também, então considerem que eu pretendo derrotar as duas se elas vier, mas eu pretendo jogar até aí. Mas porque a próxima DLC não vai vir acho que... é num período de seis meses ainda, então tem bastante tempo. Perdão... é que veio uma esfera e me dá gases. Perdeu a cidade... caraca, derrotou a rebelião... aí sim meu patrão, só não tá montando exército. Perdeu a cidade... caraca, derrotou a rebelião... aí sim meu patrão, só não tá montando exército. Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça, as tuas inteligências necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Então eu queria muito que eles melhorassem aquela construção aqui da guarnição, mas eles construíram o negócio de Skaven, porque obviamente tem uma cidade de Skaven do lado, então eles estão... Ah, será que tem aqui um Império Inferior? Aí a máquina entende que ela tem que construir isso, infelizmente. Aí rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Este é o presidente das regiões, acompanhando também as construções. Ok. Que é meio triste né, porque... toda hora que você for entregar uma cidade para um vassalo aqui e ter a corrupção Skaven, ele vai ficar querendo construir essa patrulha aí. Bom, dá para colocar aqui em Karakzifl em muralhas né, é bom porque o Franz está aqui embaixo. É... melhor esse daqui... Deixa eu vir até dar um oi para o Franz aqui. Ah sim, pegar o T-Dorf também seria interessante. Isso aqui não tem ponto estratégico lá, deveria ter eu acho. Pô, você pega a capital do Império e não tem ponto? Tá, eu me perdi de aonde que os Homiesfera fizeram acampamento. Eu acho que eles estavam vindo para Parravon. Eu acho. Opa, achei. Tem hora que minha memória funciona pelo menos. Opa! Nem sabia que tinha outro. Tá chovendo uma esfera. A máscara terrorizante do AI! Jamais encara a máscara terrorizante do AI! Pois nunca se sabe o que você verá. Causa medo e causa pavor. Destruímos essa tribo chata. Esse carinha eu vou deixar ele montar em um esfolador. E põe frenesia aqui. Agora ele está em um esfolador com uma espada de canne. Pá, vou colocar a guarnição. Não posso pegar algum roedor ainda, só no próximo turno, né? Então eu tiro uma dessa ratalha daqui. Pega mais uma dessa prega tempestuosa. No próximo turno a gente substitui outras para pegar os roedores. Nem vou botar artilharia nesse exército aqui. Que eu literalmente quero um exército porradeiro. Como eu falei. A bobinação do fosso fernal vai demorar um pouco para pegar. Melhor isso aqui aumentar o crescimento da região então. Porque vai demorar um pouquinho até a gente conseguir pegar essa bagaça. Sei que está chovendo uma esfera. Para você vir para cá, Isrik. Inclusive me mandaram uma história do Isrik lá na... Acho que na parte 9 do Iktigar. Então se você quiser dar uma olhada, está lá nos comentários. Deem uma olhada lá. Eu só estou fazendo um vídeo da história agora dos personagens. Fiz lá bastante vídeo de história de personagens já, né? O pessoal gostou bastante. Mas como dá um certo trabalho para fazer esse vídeo e tal. Eu vou deixar agora como esse tipo de vídeo. Além de você botar o nome do personagem. No caso não botaram o nome, né? Já está um nome do personagem aqui. Só fizeram a história. Mas se você quiser mudar o nome do meu senhor de exército. E mandar uma história para ele. E que eu faça um vídeo sobre a história dele. Daqueles histórias dos personagens. Aí é só para os padrinhos mesmo, tá? Quem não for padrinho, lembrando, pode mudar o nome das unidades normais. Unidades, heróis... Se não tiver história para aquele herói no momento. Você pode mandar o nome para ele. Pode mandar a história nos comentários também. Para a galera ler aí. Mas fazer vídeo da história dos personagens é só para os padrinhos mesmo agora, tá? Só para ficar um benefício a mais aí para incentivar as pessoas a virar padrinho. Porque senão a pessoa vira padrinho e fala Ah, mas o que eu ganhei demais além dos outros? Então, esse é um benefício dos padrinhos, tá? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês também. Se eu fosse fazer uma última campanha co-op. Que campanha co-op é muito divertida. Assim, quando não dá desincronização e tal, né? Já que agora a gente tem bastante tempo aí até a próxima DLC. Que eu imagino que a gente não vai perder o save. Que facções vocês gostariam que eu e a pessoa jogasse? No caso, não sei se o Rona estará disponível. Mas se ele tiver, eu pretendo fazer mais uma com ele. Já que a gente não conseguiu terminar a última. Vamos ver se ele tá afim. Mas me digam aí nos comentários qual facção você gostaria de ver a gente jogando. De preferência, não coloquem duas facções iguais. Tipo, ah, dois orcs, dois caos. Coloquem aí duas facções diferentes para a campanha ficar variada e não ficar muito repetitiva, né? Mas que tenha sentido. Então, por exemplo, não coloque uma aliança entre Skaven e Império, por exemplo. Que não vai acontecer. Você sabe que eu gosto de jogar esse jogo aqui. Meio que interpretando a facção. Então, não façam alianças impossíveis. A menos que fosse uma campanha versus. Mas eu, sinceramente, prefiro a campanha co-op porque é mais dinâmica e mais divertida. De você poder ajudar seu amigo contra tantas ameaças. Então, me digam nos comentários quais alianças vocês querem ver aí. Seja aliança de, sei lá, Império, Reinos do Sul, Anões, Império... É... sei lá, Bretônia já foi. Bretônia e Império já foi, então não pode. É... Elfos nobres e, sei lá, um eslagarto. É uma aliança... Peculiar, não impossível, mas é peculiar. Até que ela foi destruída. Olha o meu vassano aí, velho. Vai tirando com um exército de três arpias. Eu queria entender por que ele não está montando um exército. Mas jamais descobrirei. Ok... Desloque qualquer personagem para a seguinte região. T'Lanxlan. Após diversas horas de tortura brutal com equipamentos hediondos projetados com o único intuito de extrair a verdade em meio a gritos de agonia, Ikki te descobre em uma das localizações da boca de um pobre prisioneiro. Ele se vira para os assistentes e desliza os dedos pela garganta silenciosamente. Imediatamente eles avançam para acabar de uma vez com a vida miserável deste homem lagarto moribundo. Não há tempo a perder. Ikki precisa enviar um espião para confirmar a veracidade da localização dessas águas da Gênesis. Ok, então vamos mandar ali para T'Lanxlan. E me disseram em uma das causas do Discord que a gente fez que a campanha do Ikki e do Belegar estão quase ultrapassando do Gorokid. Eu estou muito feliz que vocês estejam gostando, gente. Vocês sabem que eu gosto de jogar pouco esse jogo, né? Então saber que vocês estão gostando do conteúdo me deixa mais animado ainda para continuar fazendo. Então agora eu vou pegar o Ogro Roedores aqui, gente. Eu vou tirar dois desse. Pega dois Ogro Roedores. Na hora eu vou até tirar mais um. Eu quero quatro Ogro Roedores nesse deserto aqui. Quero que o bagulho seja louco. Quero que eu dê Ctrl A e clique, velho, e veja o Ogro Roedores pulando para lá e para cá. Você está em guerra com o Império, Skarsnik. Isso é bom. Eu poderia juntar o dinheiro e comprar as dadas de bastone agora. Olha isso. Construiria aqui também, olha. Por causa da Corrupção Skaven. Mesma coisa. É, mano... Isso é... É o... É meio que o... Como é que é? A pessoa faz o negócio... Ah, esqueci a palavra. Enfim, é isso que a máquina faz agora quando ela vê que tem Corrupção Skaven na região. Ela fica construindo esse negócio para tentar descobrir a... Subterrópole. Mesmo que... Não seja inimiga, no caso. E nem tem Subterrópole aqui, hein. Está pegando osmosis de Eohart aqui, no caso. Por isso que é até bom você fazer o Império Inferior muito longe da sua cidade. Porque senão vai acontecendo isso, né. Mas como essa é a campanha mais longa de Skars após a Sub-Império que eu estou fazendo... Então... É de se esperar. Bom, ainda está em 0 o negócio aqui. Depois vai ficar 20. Se eu melhorar aqui, vai ficar... 40. Se vocês não conseguirem nada, eu posso continuar roubando renda aqui. Mas no momento minha renda está altíssima. Está em 6 mil. Então eu não estou tão preocupado em ganhar dinheiro. Só estou pensando se eu devo ou não atacar o Império agora. Eu acho que não. Eu acho que eu vou juntar para comprar ali a cidade de bastões dos caras. Enquanto isso... Vamos atacar aqui esse exército de Bordelô. Só tem Fidalguinho na rebelião. É incrível. Mata aqui os Fidalguinhos. E aparentemente, finalmente, o sino gritante. Altar profano dedicado ao grande rato chifrudo e usado em combate. As sinistras badaladas do sino inspiram os malignos corações Skavens e aterrorizam os adversários. Finalmente. Lindo meu sino aí. Fiquei muito feliz que na atualização que eu falei para vocês, né? Que é a última que teve. Que eles colocaram que o sino agora fica tocando loucamente quando você solta uma magia. Isso é muito legal, velho. Melhor esse daqui então para aumentar a renda aí. Esse aqui também. Quando eu pegar o quarto Ogro Roedor eu já vou mexer esse exército aqui. Provavelmente também para o Vortex. Eu vou atacar aqui por baixo aqui. Nessa Ange Real. Enfim aqui. Eu queria muito entender porque não está expandindo essa bagaça aqui, velho. Porque eu já fiz em outras campanhas aqui em live até. E expandiu normal a... A bagaça aqui. Vai ter que montar uma subterrópole lá em Nagarond. Vamos montar uma lá. Que aí vai estar bem longe. É tranquilo. Não vou ter vassalos se preocupando com construir negócio para localizar a subterrópole. Mas eu queria muito estar explodindo algumas facções. Mas, infelizmente, se eles aumentarem a chance de explodir as paradas, né. Fica meio chato. Caraca, Fran. Mas se ele tomou uma derrota agora eu fiquei até com pena, velho. Dois exércitos. Até o Gótico e o Félix estavam lá lutando. E, mesmo assim, tomou-lhe. Ah, a Bretonha tem povoado no deserto ainda, não é verdade. É sério, eu queria muito entender o que está acontecendo com a Bretonha. Que ela não está conseguindo montar exército quando ela faz confederação. Ao invés de fazer um exército, ela faz 20 de um cara. E vocês vão assistir a campanha. Imagino que, se vocês estão vendo esse vídeo agora, vocês vão assistir a campanha inteira até aqui. Vocês viram que, enquanto eu estava enfrentando Bordelot, Carcassone, Bastone, os exércitos estavam normais. Quando o confederou deu problema. Eu não sei o que acontece. Então, o problema não é da Bretonha no geral. É a Cune. Esse é o problema. A facção principal da Bretonha. Por algum motivo, está perdidaça. E, também, algumas pessoas me perguntam nos comentários dos vídeos aí. Falam assim, ah, Zang faz campanha com tal facção. Zang faz campanha com tal facção. Talvez essas pessoas sejam novas e não sabem como é que funciona. Mas, gente, sempre que eu vou lançar uma campanha nova, eu faço uma enquete no Discord do canal para vocês votarem qual facção vocês querem que eu jogue. Então, siga lá o canal do Discord. Opa, falei errado, espera aí. Siga o Discord do canal, que o link está aí na descrição, para vocês saberem quando que eu vou fazer uma enquete. Eu sempre aviso lá. Dou uma alerta geral para todo mundo. Fala lá, gente, vou fazer uma campanha aqui. Essas são as opções. Vocês vão lá e votam. Votam lá na facção que vocês querem ver. E é isso, velho. Não tem segredo nenhum. Nebrenar está com 13 na guarnição. E tem um senhor aqui dos duques do Tancredo. Seria meio chatinho lutar contra ele. Vou colocar você aqui no podo da pedra negra. Para melhorar esse exército aí, que também está fraquíssimo. E aqui... Tira mais uma ratalhada aqui. Deixa eles querem escravos de lança aí. Pega aqui... Corredores letais também seria bom pegar, hein? Dando perfurante. Ia ser interessante pegar eles, hein? Acho que vou pegar o lugar dessas três ratalhadas aqui. Ó, pode melhorar essa aqui para pegar globardeiros. Ikit. Pode descer tudo isso aqui. Gente, os fronterizos estão vindo aqui saquear a gente achando que eu não estou velho, né? Vamos tomar um ataque aí agora. Pode vir para cá também vocês. A gente vai atacar as rentes fronterizas aí. Sem dó nem piedade. Grungzint. Pode me... Ih, rapaz. Agora que eu vi que tem um exército aqui do Theoderic. Que chatice, meus amigos. Não quer uma paz falsa aí não? Minha confiabilidade também está baixa, né? Não vou culpar ele. Talvez é tempo de eu voltar aqui com esse exército aqui e atacar ele. Antes que ele consiga destruir minha cidade de Marimburgo. Então é de boa. Eu gostava mais do modelo antigo do Theoderic, mas eu acho que... Eles mudaram... No caso, o Mixo, tá? Ele mudou o modelo deles e esqueci de voltar de volta, eu acho. Para estar assim. Então pode ser. Posso mandar esse cara para os rentes fronterizas também, já que eles estão querendo me atacar. O rentes fronterizas está com uma cidade e tal. Ousada aqui, dando toda essa volta para me atacar. Não está aqui com os orques, não? Não. Mas só tem essa cidade. Ah, então é loucaço querer me atacar aqui. Enfim, vou passar o turno mais uma vez aqui. Mas a gente sabe que o vídeo já está gigantesco. Talvez seja até maior que uma hora, segundo o meu timer aqui. Porque eu vi que uma hora eu estava gravando aqui. E o timer estava pausado. Porque às vezes eu esqueço de despausar quando eu volto a batalha. Ou quando eu pauso para fazer alguma coisa. Quando eu me chamo. Então, mas é isso, gente. Vocês tem que seguir o Discord do canal aí na descrição. Me dá um follow também lá no StreamCraft, né? Avisando aqui no meio do vídeo para a galera que não fica até o final. Ver o recado. E quando eu fazer uma nova enquete das votações. Vocês, das facções, vocês vão lá e votam. E as duas facções que ganham são as facções que eu faço campanha. Nunca sou eu que escolha a campanha. As únicas campanhas que eu escolhi fazer. Foi quando eu nem tinha escrito direito no canal. Que foi a do Império e do Más da Monde. Foram as duas primeiras campanhas que eu fiz. O resto foi tudo votação de vocês. Então, sempre sigam lá. A menos que saia uma DLC da Costa dos Vampiros. Aí, automaticamente, uma das campanhas próximas que eu vou fazer é a Costa dos Vampiros. E a outra eu deixo vocês votarem, no caso. Então, nesses casos, eu acabo não fazendo votação para as duas. Eu faço para uma. No Reis da Tumba eu fiz isso. A mesma coisa. No caso, quando veio a DLC do... Do... A última que veio agora. Do Profeta e do Arlok. Como eu já tinha acabado de jogar uma campanha com os homens lagartas. Que foi a do Gorok. Quando lançou a DLC. Aí, eu falei que a próxima campanha ia ser a do Ikitgarra. Que é a que a gente está jogando agora. Ixi, velho. Tá vindo todo mundo aqui. Caraca, velho. Se pegar o Marienburgo, eu vou pegar de volta, gente. Desculpa. Acho que vou ter que mandar aquele meu exército porradeiro para vir atacar Midland e Nordland aqui. Porque... Senão essas ofensivas não vão parar nunca. É preciso ficar, tipo, livre de inimigos por perto. Para conseguir melhorar a cidade. Ah, eles estão em guerra com os Orcs, velho. Caraca, velho. Eu tenho muito que ajudar ele. Vou mandar só o Ikit para cá. Que eu vou ter que recrutar uns Globardeiros. E depois eu mando... Ele para recrutar lá, uns Globardeiros para Agascaven. E outro exército. Eu vou ter que melhorar ele também. Então, talvez eu tenha que mandar para Agascaven. Mas como eu não posso fazer isso ao mesmo tempo. Porque senão não dá. Eba! Meus vassalos perderam mais uma cidade, amiguinhos! Uhuuu! Jeterchaffen. Ah, finalmente se expandiu aqui em cima, hein? Bom, antes de eu fazer qualquer coisa, gente. Eu vou encerrar essa parte por aqui. Porque o vídeo já está gigantesco. Na próxima parte, temos que defender nossos territórios aí. Pegar os povoados que meus vassalos carinhosamente estão perdendo. Porque não dão valor as cidades que eu dou para eles, infelizmente. Estou quase deixando eles só com as províncias que eles estão. E deixar eles pegar por conta própria. Porque entregar a cidade para vassalo, infelizmente, não funciona. Vocês estão vendo aí esse plático. Eu ia falar plático, parece cebolinha. E não está dando certo, gente. Eles estão perdendo a cidade. Não estão conseguindo guarnição. E... Está bem difícil. Então, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de me seguir lá na StreamCraft, onde eu estou fazendo lives agora. Para você me ajudar a pegar 100 followers lá. E a gente poder virar... Criar um fã-clube lá para o canal, né? Aí todo mundo fica com a cartinha do fã-clube. Então vai ser bem legal. É... Divulguei o canal do YouTube também para a gente chegar em mil inscritos esse ano, gente. Se for possível, porque já estamos quase na metade do ano. Estamos com quase 600 inscritos. Temos um caminho de 400 até chegar em mil. E eu confio que, com a ajuda de vocês, a gente consegue chegar lá. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do ICTGARRA. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.